Segunda-feira, 22 de junho, começa agora mais um plantão Coronavírus em Teixeira e toda a nossa região. Teixeira de Freitas tem mais 73 casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira. Vamos agora para a atualização do Boletim Epidemiológico de Teixeira de Freitas, que inclusive sofreu mudanças aí. O layout, por sinal, ficou muito mais bonito e mais simplificado e explicado para que a população possa entender melhor e acompanhar diariamente o nosso Boletim Epidemiológico daqui da cidade de Teixeira de Freitas, que fica assim os números oficiais. Casos confirmados para Covid-19 987, casos recuperados 874, casos ativos em Teixeira 100, pessoas internadas 35, óbitos confirmados em Teixeira 13. Então você pode observar que realmente ficou bem melhor aí o novo Boletim Epidemiológico de Teixeira de Freitas, a nova identidade visual do Boletim Epidemiológico ficou bacana. Parabéns, Secretaria Municipal de Comunicação. Ficou top, Michele. Parabéns, viu? Vamos agora para a atualização do Boletim Epidemiológico da cidade de Nanuque, Minas Gerais. Casos confirmados 49, recuperados 26, óbitos em Nanuque 2. Boletim Epidemiológico da cidade de Itamaraju, casos confirmados 369, casos recuperados 219, óbitos em Itamaraju 8. Vamos agora ao Boletim Epidemiológico da cidade de Ibirapuã. Total de casos confirmados 54, casos ativos em Ibirapuã 6, internados 2, óbitos confirmados em Ibirapuã 1. Atualização também da cidade de Porto Seguro, casos confirmados 401, recuperados 153, óbitos confirmados em Porto Seguro 5. Boletim Epidemiológico dessa segunda-feira da cidade de Eunápolis, casos confirmados 550, recuperados 396, óbitos confirmados em Eunápolis 13. Boletim Epidemiológico da cidade de Alcobaça, casos confirmados 27, casos recuperados 24, óbitos confirmados em Alcobaça 1. Boletim Epidemiológico também da cidade de Medeiros Neto, casos confirmados 58, recuperados 36, óbitos confirmados em Medeiros Neto 1. Então você pode observar que infelizmente os números continuam subindo bastante em nossa cidade, em nossa região. Só hoje foram 73 casos confirmados em Teixeira e de Freitas e infelizmente mais um óbito. A boa notícia do dia é que o anexo de atendimento ao Covid-19 está quase pronto já. Hoje, inclusive, o secretário Dr. Herbert Chagas, secretário municipal de saúde do município de Teixeira e de Freitas, esteve presente lá conferindo a etapa final e já começaram a montar os equipamentos, inclusive, para funcionar esse centro de atendimento especial do Covid-19 que vai favorecer muito a nossa cidade. Inclusive, para você que não sabe, está sendo montado lá o Centro Especial de Atendimento Covid-19 e futuramente, assim que tudo isso acabar, vai ser a nova maternidade infantil de Teixeira e de Freitas, a nova UMI, com estrutura nunca vista antes em Teixeira e região. Vamos finalizar o nosso plantão Coronavírus de hoje com o secretário Dr. Herbert Chagas falando um pouco mais da etapa final da montagem do Centro de Atendimento Especial ao Covid-19. Esse foi o nosso plantão Coronavírus de hoje. A qualquer momento, a gente volta com mais informação. Nós estamos aqui no anexo do Centro de Covid-19, que vai atender a nossa população agora nesses períodos de pandemia. Vamos entregar aqui 20 enfermarias para a nossa população, para a observação, que vai dar um suporte à nossa UPA e ao nosso hospital municipal. Os equipamentos já chegaram, nós estamos agora, essa semana, organizando todos os leitos de enfermarias para você, cidadão teixeirense, que precisar de um tratamento especializado para o Covid-19. Nós vamos estar aqui de mãos dadas para atender você e a sua família. Nunca na história de Teixeira e Freitas foram se montados um hospital, na verdade, um hospital municipal. Então, a gente está aqui montando para a nossa população, para ter que ir feita graças ao empenho do prefeito Timóteo, esse hospital, que com certeza vai atender muito a nossa população agora, com essa pandemia, com o Covid-19, e futuramente, com a nova maternidade, que com certeza as mães terão um local adequado e com toda a estrutura necessária para ter seus papos, para ganhar seus filhos e, quem sabe, fazer um futuro melhor para a nossa cidade.